Observe atentamente o retângulo abaixo no interior do qual se encontra um polígono ABCD. A área asturada... Renato, que negócio é esse de área asturada? É aquela área pintada ali, tá legal? Resumindo. Que negócio é esse de área asturada, Renato? É aquela área que está pintada ali, que é essa área. Aí, tem um grande lance, galera. Presta atenção. Algumas áreas. É a área do retângulo, a área do quadrado, você tem que saber. Só que essa figura aqui, de vermelho, está asturada. Você não consegue ver se é um quadrado, um retângulo, né? Até porque ela não é. Ela é um quadrilátero qualquer, né? Correto? Ela é um quadrilátero qualquer. Então, você não consegue ver. Então, o que você vai fazer, galera? Você vai pensar na exclusão, tá? É o método da exclusão. Para calcular a área. Ele é muito poderoso. O método da exclusão. Tá bom? Método da exclusão. Para achar a área asturada, a maioria das áreas asturadas, você vai achar pelo método da exclusão. E o método da exclusão para a área asturada, o que você vai fazer, galera? Você vai pegar a área total menos as áreas que não estão pintadas, vamos dizer assim. Método da exclusão para a área asturada. Área asturada, a maioria das questões de área asturada, você vai usar o método da exclusão. Você vai pegar a área total menos as áreas que não estão pintadas. E para isso, para ficar organizado, né? A gente usa para a área asturada. Beleza? A área asturada. E aí, para ficar bem legal... Deixa eu ver aqui. Tudo legal? Se eu tiver saído, eu não sei ou não. Olha só. Para ficar bem legal, galera, a área total é a área desse retângulo, cujas dimensões valem... Deixa eu botar aqui. 8 mais 4, 12. 5 mais 5, 10. Então, a área total. E as áreas que não estão pintadas são 3. Essa aqui, essa aqui e essa aqui. Correto? Que eu vou chamar de área 1, área 2 e área 3. Tudo bem? Está aí? Então, vem comigo. Eu vou fazer a área total. Vou achar que a área total... Que a área total é um retângulo. Então, é base vezes altura. Vai ficar 12. Vezes 10. Então, a área total dá 120, né? Deixa eu melhorar aqui. Para de... Coisa feia. A área total vai dar 120. Está legal? Agora, galera, para a extensão. Essa área aqui, galera, a área 1, na real, ela é um triângulo. Se ela é um triângulo, eu tenho que fazer base vezes altura. Correto? A base está aqui, que é 6. Calma aí, Renato. Você está errado. Isso daí é o cateto, galera. Mas o produto da base pela altura, no triângulo retângulo, que é a hipotenusa pela altura, é igual ao produto dos catetos. Então, você pode, tranquilamente, assumir que a base é 6 e a altura é esse outro cateto, que é 10. Está bom? Então, aqui vale 10. Por que aqui vale 10? Porque lá 10, aqui também é 10. Então, a área 1, galera, para eu calcular está fácil. É base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar 6 vezes 10 sobre 2. 6 vezes 10 é 60. Dividido por 2 dá 30. Só ter paciência, porque a coisa acontece. Está bom? 31. Agora, galera, o que eu vou fazer? Vou achar a área 2. A área 2 está aqui, esse triângulo. base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar 6 vezes 5 sobre 2. Está legal? 6 vezes 5 é 30. Dividido por 2 dá 15. E eu vou vir para cá, achar a área 3. Olha que legal. A área 3 aqui, 5 e 4. Então, vai ficar qual? A área 3. Vem comigo. 5 vezes 4 sobre 2. 5 vezes 2 dá 10. Está bom? E agora, eu vou achar a área achurada. É só ter paciência. A real é essa. A área achurada vai ser a área total, método da exclusão, 120, menos as áreas não pitadas, 30, menos 15, menos 10. Tudo bem? E aí, a área achurada vai ser 120, menos 30 dá 90, menos 10 dá 80, 80 menos 15 dá 70, 65, né? Então, a área achurada vai ser 65. Está aí. Renato, eu poderia também fazer 30, 40, 55, 120 menos 55? Poderia. Sem problema. Então, a área achurada é 65. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca aí o V da vitória. Bora aprender. Maravilha, né? Maravilha, né? Obrigado.